Obrigada, vem com Deus! Eita, caroninha boa da gota! Se eu não tivesse pegado essa carona, eu ainda estaria na pista lá em cima. Eita, vou ver se eu acho cumpadinho por aqui. Tô doida pra chupar um cajuzinho. Viu? Ô, cumpadinho, cadê tu, donado? Negão! Pelo amor de Deus, amor! Aba logo esse babo! Ixi, nossa senhora, rapaz, que eu tô tendo bebida lá dentro. Chega eu fico macabando por dentro. Abra esse babo, deixa que tu for safado de Deus, eu sei que tu tá aí dentro, rapaz. E o pior, rapaz, que o único babo que tem por aqui por perto é esse. Não vou subir lá pra espadinha de pé, Deus me livre. Negão! Pelo jeito não tem aí ninguém. O cumpadinho deve estar por aí, cascumado. Deu doida pra chupar um cajuzinho, rapaz? Eu que não vou ficar aqui, passar o dia batendo. Eu vou andar por aí, pelo cita fora. Quem sabe eu não ache um pezinho de caju, né? Ah, meu Deus! Pia, eu procuro um enfebriado onde ele já tá ali, ó. Atrás de encher o cu de cachaça. Ô, Sorrento, desgraçado! Que molecha tu tá fazendo aí, hein? Ah, desgraçado! Esse peixe tá fazendo aí, hein? Que molecha dos cachorros? Que tampa da peixe é essa? Isso tudo é pra beber uma hora dessa desgraça. Pra beber? Sim. É não, tu tá doido, hein? Eu parei de beber faz tempo. E foi? É que eu ia acordar o negão, rapaz, pra ele abrir o comércio dele. Olha, tu botasse comida pros bichos lá, os cachorros? Botei ontem. E foi? Ai, deixasse os bichinhos todos morrendo de fome lá. Ah, tu queria ficar com fome o dia todo, hein? Oxente, eles serviram, rapaz, que esse cachorro é tudo de caça. Que rapaz, vamos pra... Ai, que desgraça! Caramba, meu! Vem, desgraça! Oxente, mas aquele não espé de cajuzinho ali, não. E aqui é a casa de Azarena. Será que ele tá por aí? Eu vou passar, é lá, homem. Que eu tenho certeza que esse donado vai mudar pelo menos um pra eu sair chupando. Eita, rapaz. Oi, não é que tem mesmo. Meu Deus, meu Deus. Eu vi vermelhinho ali em cima, olha. Será que eu consigo pegar esse danado? Mas eu vou subir aqui, eu desistido. Deixa eu ficar aqui, olhando como é que eu pego. Eu não disse a tu, miserável, que colocasse a bichinha minha nesse tempo todo com fome. Não tem nem dois dias que eu botei ração pra essas pestes, rapaz. Isso tá comendo demais. Isso é um prejuízo da mulher, rapaz. Prejuízo? E pra que inventasse de criar, então? Olha, tu deixa de reclamar, minha espécie. Deixa de reclamar. Deixa de reclamar. Que jeito, olha. Mas, Neide, rapaz. Agora é pro animal daquilo ali, eu compro ração com força. É, tem vergonha na tua cara, não, gente? Pô, macho dos cachorros. Ei, bichinho safado, tá fazendo o que aí, hein? Vimari, homem, que sustagoto. Eu vim pegar um cajuzinho pra me chupar, moleque. Rapaz, vai dar certo, minha bichinha. Tá querendo chupar. Ih, é? Tá querendo levar o teu mozado aí do outro lado da cara pra não entronchar? Um caju, rapaz. Deixa de tuas ignoranças. Moleque ignorante da moleque dos cachorros. Não poder ver o rabo. Vou lá arrancar o caju. Você não vai lá não. Que vai lá só eu resolver isso aqui. Que eu não tenho permissão pra essa nojenta entrar aqui dentro. Que besteira, rapaz. Vimari, hoje Bebel tá num dia normal, viu? Estressada ela tá hoje. Nesse instante ela tava com o coração bondoso tomando conta dos animais. Agora virou-se de uma burra dando popa. Tu vem de onde, hein, coisa linda? Ô, Bebel, vim lá do rosto com o padre Bil. Tava atrás de um caju, mulher, mas tá tudo fechado. Ih, é? Eu já gosto de ir pra as portas dos machos, né? Mulher, eu fui atrás de um caju, não fui atrás de machos não, vice Bebel. Sei, sei qual é o caucho. Oxe, tu tá braba, vice, hein? Pronto, sempre fui. Tá vendo agora, é? Ave Maria. Ó, outra coisa. Tu se atrepa aí em cima logo e tira logo esse caju teu, vice. Que eu tenho que fazer. Viz Maria, e como é que eu vou conseguir pegar? Enchica as pernas com as mãos. Suba e pega, que você não é aleijada. É, pelo menos tu tá deixando eu pegar o caju, né, Bebel? Agora isso é ligeiro, viu? Oi, pegue e vaza aqui. Eu vou aqui arrumar, só quando eu chegar aqui eu não quero ver tu aqui mais, não, vice. Tá certo. Ave Maria, Deus me livre. Eu vou cuidar, pegar logo e vou e me embora mesmo. Que Rosalinda, rapaz. Só acerta o caminho daqui que quando bebeu tá. Ô, se você tá molesta. Olha, o rapazinho bebeu. Oxe, o que é isso? Quem tá com o sorriso de canto a canto? Oxe, eu tô alegre. Tu quer que eu esteja triste aí, né? Os bichos já estão com a barriga cheia de ração. É, chega a pagar com a barriga. Não vai isso aqui, vai. Oi, tu procura o que fazer, vice. Eu vou aqui arrumar as coisas. E tu vai fazer o que? Vou guardar a ração. Olha, leva teu celular logo para dentro. Vai deixar ele no terreiro. Tu tava mexendo, não foi? Não, rapaz. Aí cuida. Tu se orienta, vice. Vou ficar aqui tu caindo, né? Para não errar muito, muito caju. Senão ela arranca o pé. Vai nele, rapaz. A bichinha tá subindo caju. Rapaz, tarde de eu subir aqui nessa boca. Como é que eu vou subir nesse pé? Mas linda, rapaz. Que agudidão molesta é essa? Homem, tu vinha se fazer o que por aqui? Rosalinda, minha filha. Eu tava ouvindo ali a agudida. Não, a menina tá precisando de uma ajuda. Pior que eu tô precisando mesmo, vice. Pra pegar o cajuá ali em cima. Vai, eu vou te ajudar. Tu vai ajudar. Pois tu vai logo antes que beber eu veja, vice. Bota um pé aqui, moleque. Vai. Um de lá, rapaz. Um de lá. Bonita. Agora bota o outro aqui pra te ajudar. Meu Jesus. Como é que eu vou pegar esse dano? Sobe uma coisinha? Sobe uma coisinha? Sobe uma coisinha? Eita, caju bonito. O bicho é arrumado. Sobe uma coisinha? Fica uma varinha pra tu cutucar. Ó, Zareno, tu viu a vassoura? Poxa aqui. Hum, eu não tô acreditando no que eu tô vendo, não. Pia, que bicho safado da peste. Pera aí que eu vou acabar com essa desão de macaco desses dois. Essa bicha safada não pode ver um pó em pé. Não, não precisa não. Precisa não, minha gavéia. Ih, vai, né? Bicho safado, rapaz. Aita, aita, moleque. Foi só um cajuzinho, homem. Foi só um cajuzinho. Vai desaparecendo aqui você também, bicho safado. Desaparecendo, volta mais aqui não. Vai arrumar confusão pra mim direto. Ih, é. Que razão, viu? Você tá desaforando, rapaz. Chegou, viu o portão aberto e entrou. E foi. Bora, vamos simbora pra casa. Bora simbora, mas antes de eu ir. Foquinha, você não cai, gente. Você tá doida? Pega pra casa. Ai, os cachorros.